A idealizadora da Frida é a escrivã da Polícia Civil, Ana Rosa Campos, que atua na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Mãe Uaçu. A Frida é uma atendente virtual criada há quase um ano e oferece suporte às mulheres vítimas de violência doméstica pelo WhatsApp. O serviço funciona 24 horas por dia, durante toda a semana. Para entrar em contato com a Frida, é só adicionar o número DDD 31975954443 e mandar um oi. Então eu criei essa atendente virtual, onde ela oferece um menu de opções para que a mulher escolha qual é o serviço que ela deseja na delegacia. O que a Frida faz então com isso? Ela agiliza o atendimento, ela já traz para a mulher ali soluções de demandas que ela resolve pela internet e não precisa se deslocar até uma delegacia para fazer. Por exemplo, uma segunda via de medida protetiva, ela consegue pelo WhatsApp tirar uma dúvida e até mesmo agendar um horário para ir à delegacia, de acordo com o horário que melhor seja para a mulher ser atendida. Lembrando da gente que a Frida, por mais que seja um atendimento que inicialmente é por um robô, atrás desse robô existe uma equipe que faz o atendimento quando a mulher necessita falar com o policial. Então não é um atendimento que não tem por trás ali uma equipe humanizada para atender. Tanto é que o lema da Frida é justamente do atendimento virtual Frida, é acolher e proteger. Nós temos uma grande preocupação que a mulher seja bem tratada, bem acolhida, bem atendida. Além de Manhuaçu, onde começou a ser utilizada, a Frida já foi adotada pela Polícia Civil em Governador Valadares, Abre Campo, Caratinga e Patinga e em breve também estará em Coronel Fabriciano. Ana Rosa destacou que a Frida funciona muito bem e tem obtido ótimos resultados. Tanto é que se tornou um projeto de lei que está em andamento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Acreditamos que a Polícia Civil vai institucionalizar, então a tendência é que todo o Estado tenha Frida em breve e as mulheres têm usado a ferramenta. Nós temos lá a opção da mulher avaliar o atendimento e o atendimento é muito bem avaliado. Então, esperamos que a Frida seja verdadeiro suporte para que as mulheres resolvam suas pendências, resolvam suas demandas através do atendimento virtual. Por quê? O que a gente espera é que a mulher, ela denuncie e que essa denúncia não seja difícil. Porque a mulher que está sofrendo violência doméstica, ela já está com muitos problemas para ela chegar na delegacia e ainda enfrentar problemas de pegar fila, de, enfim, inúmeras dificuldades que ela vai encontrar. Então, quanto mais haja esse atendimento, mais rápida a resposta para que a mulher saia do ciclo da violência doméstica em que vive. Ana Rosa esclareceu que a Frida não substitui o telefone 190 da Polícia Militar em caso de urgência policial. Então, quando a mulher, ela chama a Frida ali, atendente virtual, para fazer uma denúncia, a primeira pergunta que Frida faz para ela é se ela está sofrendo um risco de morte, se ela está sofrendo algum risco de ser agredida naquele momento, né? Porque a nossa primeira preocupação é salvar a vida da mulher. E se ela responde que sim, que ela está sofrendo, nós imediatamente, através da Frida, a Frida responde para ela que ela tem que acionar o 190. O 190, que é o serviço da Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva, que está nas ruas trabalhando de forma ininterrupta, né? É a Polícia Militar que faz esse trabalho e não a Polícia Civil, porque o projeto Frida, ele é da Polícia Civil. Então, ele, em momento nenhum, ele vai substituir o canal do 190 e os demais canais existentes de denúncia de violência doméstica. Ana Rosa contou que a ideia de criar a ferramenta surgiu durante o início da pandemia da Covid-19. A escrivã notou que as mulheres passaram a ter dificuldades de buscar atendimento e deixaram de procurar a delegacia devido às restrições impostas pela pandemia, como isolamento social. Diante disso, a escrivã, então, criou este canal de atendimento via WhatsApp para facilitar a comunicação com as mulheres vítimas de violência. O nome da atendente virtual faz referência à artista mexicana Frida Kahlo. Que foi uma pintora à frente do seu tempo e que também viveu relacionamento abusivo. E que, inclusive, na época dela, ela pintou um quadro que retratou um crime de feminicídio, que chocou Frida Kahlo, impactou muito a vida dessa artista, tanto é que ela fez questão de retratar em um quadro. A ideia é que as mulheres conheçam a história dessa artista, por isso o nome Frida, e que vejam que a violência doméstica atinge mulheres de toda classe social e de todo nível cultural. Então, muita gente acha que a violência doméstica atinge só uma mulher da zona rural, uma mulher que, às vezes, não teve acesso ao estudo. Não. Recentemente vimos o caso de uma juíza que foi assassinada, foi vítima de feminicídio. Frida Kahlo, que era uma artista plástica, viveu relacionamento abusivo. A ideia é, saiba que você não está sozinha, várias mulheres vivem esse drama da violência doméstica, e que é possível para todas as mulheres romperem o ciclo da violência doméstica e, para tanto, confiem no serviço da polícia civil, da polícia militar e dos demais órgãos de segurança pública. E agora, contem com a atendente virtual Frida.